Alô, testando? 1, 2... Salve, salve, galera! Belezinha? Bad aqui, bem-vindo aí a mais um vídeo. Cá estamos nós com o nosso Roguezinho. Então, já vamos preparando aí pro Darkzinho, que vai ser legal demais aí jogar. O servidor tá mais cheio agora, né? Apesar de eu entrar num lobby que tava tipo com 8 pessoas, né? E o trader tá offline, parece. Ele tá meio bugado. Então, não sei muito bem o que tá acontecendo. Talvez deidei morra, não sei. A gente já esperava isso, mas vamos... Rezamos... a gente reza pra que não, né? Mas já deixa seu like aí, se inscrever no canal pra não perder os passos conteúdos, belezinha? E também comenta aí o que vocês querem ver. Fazendo uma dessas três coisinhas aí, você ajuda Moa a continuar trazendo conteúdo pra vocês. Certinho? Então... O trading tá offline, parece. Como eu entrei em nenhuma sala. Mas o Gathering Hall... Ele tá entrando, tá vendo? O que tem mais membros é esse aqui. Ei... Vou tentar mandar uma mensagem aqui, vamos ver se tá funcionando. Tá funcionando. Então, provavelmente é o trading que tá afk, sei lá, offline. Tá estático, o Warlock Equipe tá com 56 membros faz tempo já. Então, não sei o que tá acontecendo. Mas, bora aí de gameplay. Vou vender essa lanterna aqui. Acabei de vir numa dungeon, né? Acabei de falar que... Tava numa sala que... Tinha 8 pessoas, né? Comprar umas bandalinhas... O game tava ameaçando de lagar. Ah... Bom... Precisamos para que não continue assim, né? Tinha... Será que é qual? 15 dhp... 35 segundos. Não tem uma luva boa. Vou abrir com essa aqui. E vou vender essa. Hum... Vou botar essa aqui. Aqui... Levar um pochetezinho. É isso. Licença poética aí. Estou... A degustar... Uma comidinha. Eu e um time. Olha que legal. Agora tem dois times. Dois times... Dois times e um solo. Um... Yay! Um... 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 Caralho! Também tem esse... Um... Acerta. Um... Um... Ah, não. Move speed bonus. Uma melhor da agilidade. Tá, então tem dois times. E eu. Sozinho no setor. Opa, achamos o marido. Um de curso. Já ficou interessante. A gente tem que correr. Vai começar a fechar já já. Mano, eu vou ir pra lá mesmo. Eu acho que ela é melhor. Melhor pra dar clear. Está fechando. Zero hope ins interessante pra gente. Eu quero pegar aquele baú amarelo. Só que vai nascer um bicho pra cantar. Tchau. 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 Bom, o mago morreu. Tem que ir na ponte ali. Mas quem que usa esse escudo gigante aí? Hum, dois times, né? Dois times de servidor. Simbora. Quero o... Puxa ele, vai pra cá. Ai, mano. Já tava achando que era impossível matar o bicho com um hit. Cadê aquele sapato? Pô, o sapato nem é tão bom pra gente, né? Aqui, aquele cantinho lá. Pularzinho encoladão. Vou me curar aqui. Aí eu vou... Não vai dar tempo de... Não vai dar tempo de... Ah, é melhor do meu? Sentar e... Me curar. Então, vou pegar o altar da velocidade e vou vazar aqui. Minha, zapá não dá de cara pro time lá, né? Até então sem vestígio deles, né? Pega aí, mano. Tô apertando... Mano, tô apertando pra ele pegar e ele não pega. Ai, que bosta. É... É... Tem um lugar bem posto. Pra lá, velho. Pra lá, velho. Mano, sem sinal de time ainda. Um love tá lá, não. Deve tá lá onde vai fechar a zone. E o outro deve tá perto de mim em algum canto aí. Só não sei onde. Ah, não. Pera aí, olha lá. Três fulano já morreu. Só tem um time, só. Eu não entendi. Eu não entendi prestando atenção. Caralho, o fulano já morreu por completo. Caralho, o fulano me curou por completo. Tô meio errado. Tô meio errado. Tô meio errado. Bom, é isso então, então eu movo os testes né, eita, alguém passou por aqui, eu acho que escutei um, ou não, acho que escutei alguém, sem falar que essa porta tá aberta pra cá, então pode ser que o cara tenha aberta pra mim, pra sair, e viral em mim né, mano eu tô louco, velho, eu jurava que escutei alguém aqui, ai mano, esse cara tá sozinho? Só se ele tava duro com alguém, que pode ser possível. Mano, não tá pegando as joias. Tô clicando que o botão direito na joia não tá indo. Ah não, olha lá, ele tinha um amigão dele ali. Nossa, o cara morreu ali. Ele ficou em choque comigo, não entrou no portal. E aí E aí Nem entendi. Não entendi. E aí E aí E aí E aí E o trading, olha lá, 56 membros ainda, não entra. Caiu, né, Gays? Magic Outmig, vou vender depois isso aqui. Deixar Short Sword aqui. Sourcefulness, Magical, vou guardar também pra vender, isso aqui eu guardo pra mim usar. Doe de força, pararam, move speed. Ai, ai, ai. É isso. Vamos embora. O cara tava meio que com medo de mim. Acho que ele tá começando hoje, talvez, né? Não reparei se ele tava um de vida. Não reparei. Não reparei. Não reparei. Não reparei. Cara louco? Tem uns caras meio doidos, as vezes, né? Tem até pouca gente jogando hoje, né? Que coisa... Achei que tem mais gente... Que coisa... 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 Oito pessoas... Nove... Que coisa... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. É, vou tirar o utilizador aqui. Isso aqui. Eu vou abrir esse portal. Aqui. Ah, tem uns humanos pra cá. Aqui eu tô com pouca vida, eu não quero... Ah, é um... Um mago sei lá, ó. Corta caminho de cima, né? Tchau. 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 Aquele portal que abriu não era esse daí não, que eu acabei de pegar. Aquele portal que abriu não era esse daí não, que eu acabei de pegar. Aquele portal que abriu não era esse daí não, que eu acabei de pegar. Nossa quanta espada que eu peguei. Ah, esse daqui é melhor que o meu, não tinha reparado. Achava que eu tava com uma calça verde, nossa que bosta. Tropei item, pode desocupar espaço sendo que tem uma calça ali que dava pra... Eu devia me dar de me dar. Vamos lá. Aquele hug lá, deve ser o cara em choque. Ele tentando vir pra cima de mim. Foi muito bom. O que é isso? Acabou. Eu tô nessa sala aqui. O Lula livre acabou de morrer. Uma rapiara azul. Vamos lá. 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 Ah, aqui não tem nada demais. Não, não tem nada demais. Não tem nada demais. Ah, mago. É, nada demais assim. Ah, tá papagazes velho lá, não sabia não. Ah, tem uma moedinha lá, mas não vou pegar nada. Eu vi uma joia na parede aqui. Quatro nego já põe, cinco nego já põe. Ah, se tudo estiver tranquilo, eu vou ir pro inferno. Ah, eu vou ir pra cá. Ah, eu vou ir pra cá. Vontade de espirrar. Tá ele, porque ele tem chance de quebrar a parede ali. A porta. Vindo atrás de mim. Ah, tem um maluco ali ó. É um arqueiro. Tenta pegar ele. Tô sozinho. Eita porra. Será que esse cara tá em trio? Isso aqui é um arqueiro não tá solo, mano. Essa aqui é a parada. Ele vazou. Tem um fulano aí esquerdo ali. Ah, esses cara tá com cara que vai pro inferno, hein, mano? Eita porra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eles não me viam ainda. Tem um portal ali. Tem uma invisibilidade. Acho que ele colocou trap em algum canto. Tem que ficar esperto. Apareceu um portal ali. Será que esses manos vão para nenhum lugar? Olha, parece que você parou. Ou eles estão em três? Não. 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 Tchau. O cara está doar aqui lá. Ah, voltei de onde eu nasci. Ali é inferno, né? Vou matar a mômia daqui, só pra mim ver se eu... Só pra ver se eu consigo alguma cura a mais. Abriu o baú... Ah, já pegou aí. Ai, ai. Lula livre, morreu de novo? Tchau. 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 Ai, eu tô fora do círculo também. Que bosta, né, mano? Tá, pra mim entrar no círculo tem que passar por ali ou por aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui é o dos arqueiros. Aqui é de boa. Tá, então já vou agilizar isso aqui já. Tá, então já vou agilizar isso aqui. Tá, então já vou agilizar isso aqui. Porra, tomei hit do... Tomei hit das traps ali. Que bosta, mano. Ai, ai. Bom, é isso, guys. Vou ficando por aqui. Valeu por quem ficou até o final. Por quem passou aí. Tá bom? Então... Ai, peraí. Da noite tem mais, beleza? Então, espero vocês aqui. E deixa seu like aí. Se inscreve aí no canal também. E não se esquece de comentar o que vocês querem ver aqui. Eita. A água voltando. Não se esquece de comentar o que vocês querem ver aqui também. Que eu leio todo mundo, beleza? Fazendo uma dessas três coisinhas aí. Você ajuda a mular. A gente tá trazendo conteúdo pra vocês. Com correlato e cada vez mais. Tá bom? Então... É isso. Uma gameplayzinha bem rápida aí. Mas a noite vai ser um pouquinho mais longa. Certinho? Até mais, hein? Beijo do gordo. Falou.